MÚSICA 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 Estamos aqui com o Lelé, treinador do Palmeiras. O Lelé é campeão do ano passado, mas esse ano não deu. Terminou agora 11x6 para a equipe CFC. O que faltou esse ano? A gente preparou uma equipe boa para o campeonato, mas deixamos desejar na parte do goleiro. E o goleiro é um fundamental. Acabei pecando na parte do goleiro. Perdimos os atletas, não podia ter perdido. Mas o grupo dá de parabéns, cara. Pequemos na planização e faltou mais o goleiro. Deixamos desejar nessa parte, mas tá bom. Engoliu o choro agora, não tem escape, né, meu amigo? Valeu, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Estamos aqui com o João Carlos, o Nego. E aí, Nego, 11x6. Time do Palmeiras fora. CFC classificado. Como é que foi o jogo? Olha, cara, a gente sabia que tinha 90% do centro da gente classificar. A gente tinha que tomar 3 gols para sair fora. Então a gente esperou o erro deles e aconteceu rápido isso daí, né? Mas o que que tu acha que faltou para o Palmeiras e sobrou para o CFC? Porque o Palmeiras fez uma seleção e não conseguiu classificar. Para começar, eu acho que eles saíram errados, no meu ponto de vista. Mas para nós foi bom, graças a Deus, né? Valeu, boa sorte no centro final. Valeu, obrigado, gente.